Alexandre Tavares, o que é que a Cacau Show está oferecendo de tão especial nessa páscoa para os clientes? Bom, a Cacau Show está com uma novidade incrível. Alves 33, com R$ 23,90. Temos também os ovos de 400 gramas, com R$ 29,90. Aproveite também os ovos trupon, de R$ 42,90. Sabor maracujá, lançamento brigadeiro, tradicional, méjo e napolitano. Venha conhecer a Cacau Show do Farmaíba, que está sendo um sucesso.